Eu tô preocupado com o seguinte, tem uma coisa que o Lula, o Ciro e o Bolsonaro concordam, que é a Petrobras. O Bolsonaro essa semana, ele acho que tava sem os assessores econômicos e técnicos, que é o seu caso, e ele falou assim, se a Petrobras aumentar preço, quebra o país. Essa fala derrubou as bolsas e tá com uma confusão. O que que acontece? Vocês não explicam pra ele, ele não entende, que não pode ficar se metendo em preço. Eu posso ficar citando exemplos uma hora. Eu acho que pode. É tua opinião. Se eu tenho 150 bilhões, lembra o PT? O PT dava prejuízo. Deixa eu falar. Posso falar, professor? O aluno não pode falar na sua aula. O aluno não pode falar na sua aula. Eu acho que é o seguinte, se o PT roubou muito a Petrobras, correio, tá tudo dando lucro lá ou não? Tudo dando lucro. Se tá dando lucro, beleza. Repassa. Para o caminhoneiro. Não é assim que funciona a economia, meu amor. É a sua economia. A minha tem que ser o preço na bomba barato, Brunão. Brunão, preço na bomba barato para o caminhoneiro. Eu acho que o Emílio resume bem o que o presidente pensa. Sim. O que que o presidente pensa e todo... Não, pelo contrário. O presidente entende muito. De economia? O pessoal precisa conhecer o presidente. O presidente entende muito. Tem um belo e um feeling econômico. Esse ano eu acho que o prêmio Nobel pode ir para ele. Tem um grande feeling econômico. Vou te mostrar. Vai lá, Brunão. O que 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 o presidente pensa? Primeiro ponto é o seguinte, tem que reduzir na bomba. Então tem vários problemas que envolvem a questão de combustível. Que não é da Petrobras. O primeiro... Alguns, alguns não sejam da Petrobras, mas podem ser resolvidos também com a participação da Petrobras. Esse é o meu pensamento. Então, vamos lá. O assinista controlador tem as suas... Tem as suas prioridades também, não tem? Quem controla o assinista controlador é o Brasil, é a União. Então, Bolsonaro pode expressar o que ele espera de uma empresa pública. A Petrobras não é privada. Sim, mas você tem uma lei das estatais e você tem que seguir preso de mercado internacional. A própria lei das estatais é muito clara ao dizer que a empresa segue as diretrizes também do social. E a Petrobras, num regime quase que monopolista, aqui para que todos nos entendam, né? Ela é uma empresa quase única no Brasil, ela obviamente tem que pensar no social. Então, a gente tem vários problemas. Eu não defendo aqui intervenção de preço, mas estou dizendo o seguinte, temos que olhar para o social. A própria lei das estatais que você muito bem citou fala das questões sociais. Sim, toda empresa fala disso. A empresa pública tem o viés. E o senhor concordariam bastante com você. Mas até a empresa... Mas você não concorda com essa parte da lei? Não, eu concordo que se você não seguir preço internacional, e o que o Bolsonaro disse, que se a Petrobras aumentar preço, quebra o país, é contraproducente e é um desserviço ao país, ele fala isso. Por quê? Porque se o preço internacional está subindo, a empresa vai subir. Se ela não subir, pode faltar gasolina. Se você acha que ele entende economia, isso diz mais sobre você do que sobre ele. Não, eu não acho. Eu estou te garantindo que ele entende economia. Eu acho que o prêmio Nobel esse ano vai para o Bolsonaro. Não faz gracinha, não. Se não for para o Bolsonaro, é bom. Não vem, não. Fala sem controle. Eu acho que o voto é impresso do prêmio de economia. Então, eu vou, vamos lá. O Paulo Redes deve aprender economia com o Bolsonaro. Você tem quantos anos de economia aí? Vamos lá. Você tem 20 anos de economia? Opa, chamou para... Chamou na Xim. Eu tenho uma formação em economia e finanças. Faz quantos anos que você estuda economia? Vamos lá. Desde que eu tenho 17 anos. Então, vou lá. Então, vou te dar alguns exemplos interessantes. Eu tenho 43. Você dizia se o Bolsonaro entende ou não de economia, se o governo olhou ou não para a economia. Estou falando em relação ao Petrobras. Não, eu vou falar de tudo agora. Você me colocou aqui. Você usou o meu nome. Vamos lá, porque o prêmio Nobel pessoal da... Você usou o meu nome. O prêmio Nobel é atenção. Deixa ele falar, Sam. Você usou o meu nome. Ainda foi irônico na questão do prêmio Nobel. Você fala que o cara entende de economia para entender o preço. Presidente da República, ele tem que ter o seu staff. Tem um grupo de pessoas que cuidam disso. Eu estou te afirmando que ele entende de economia e é um cara muito bem informado. Então, vamos lá. Eu vou te dizer algumas coisas que devem ter permeado sua vida econômica. Primeiro ponto, reforma da Previdência. Foi aprovada no governo Bolsonaro. Nunca ninguém aprovou. Foi proposta para entender. Não, pera lá. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Mas você não deixa eu... Deixa ele falar, Saminho. Eu estou te ouvindo. Deixa ele falar tudo depois. Ele quer ganhar discussão, Bruno. Ele vai ganhar discussão. Eu vou te ouvir depois eu falo. A minha discussão é que... Se partir disso... Foi proposto pelo tempo. Foi votado onde? Foi votado no Bolsonaro. Sim, mas não foi ele que votou só. Como não? Qual governo... Não defende só do Bolsonaro. Então, porque ele não foi aprovado de forma tributária? Em qual governo foi aprovado? As coisas boas que acontecem é mério do Bolsonaro, as ruins é culpa dos outros. Reforma tributária ele não aprovou. Reforma administrativa não aprovou. Ele, em toda a campanha, falou que não entendia nada e que ia chamar o poste do posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes. Agora, me surpreende você achar que ele entende a economia. Mas eu entendo a sua posição e também entendo que o Bolsonaro, você não pode contrariar ele em nada, senão ele manda embora. Então, eu entendo... Não, vamos lá. Ah, ele é... Pô, Sam, deixa eu falar um pouco. Eu tô aqui, você vem todo dia, eu só vim hoje. É isso aí, Brunão. Bota a ordem. Se quiser que eu saia, eu saio também. Não, vai sair. Se você quiser que eu saia, eu saia. Para, para, para. Sem drama. Sem drama. Sem drama. Não, vai sair. Se a gente bota, já tem a TV Justiça, a TV EBC, a gente faz... Mas é que você não deixa ele falar, porra. Pera lá, deixa ele falar, porra. E se você acha que ele entende muito de economia, eu não quero que você saia, só quero que você me escute. Ele não tem estudo de economia. Posso falar, então, ou não? Boa, Brunão. Fala aí, professor. O Bruno é professor também. Não de economia. Vai lá. Não, não de economia direito, mas eu vou te dar uma aula de economia rapidão aqui. Ah, obrigado. Então, vamos lá. Me dá aula de economia. É coisa! Oi, então. Cara, se você... Vai lá, Bruno. Se você tiver no primeiro semestre de economia, você não passaria numa faculdade de primeiro nível e você quer dar aula. Vai lá. Não, deixa ele falar. Deixa ele falar. O cara quer dar aula de economia. Deixa ele dar, porra. Ele é entrevistado. O cara não sabe fazer regra de três com o pôr e você quer dar aula de economia. Vai lá, vai lá, Bruno. Fala. O maluco tá putasso. Vai lá. Grande momento. Sérgio, eu tô brincando. Você tá brincando também, eu tô brincando. Então, fique tranquilo. Eu te respeito muito. Você é um cara... Obrigado. E economia... Não, eu te respeito como pessoa e te respeito como economista. Obrigado. E não obstante as brincadeiras, que eu acho que é interessante, é o clima do programa Pânico. Eu vou te falar exatamente porque eu acho que Bolsonaro, e eu diria aqui com tranquilidade, evoluiu. No campo econômico, no campo da infraestrutura, em três anos e meio, aproximadamente 35 anos. Por isso que eu brinquei, dizendo quantos anos você tem de economia, que você é um cara jovem, mas certamente você estuda economia há muitos anos. Então, vamos lá. Reforma da Previdência. Obviamente, começou no governo Temer, aprovada no governo Bolsonaro. Eu posso falar com tranquilidade que eu participei tanto de um governo quanto do outro. Você trabalhou com a Dilma? Também trabalhei. Temer. Marco de saneamento, a coisa mais importante do país. É verdade. 50% dos municípios não tinham água tratada. Marco de saneamento aprovado e já investimento privado. Isso muda a economia do país. Lei de liberdade econômica, Sami, fundamental. Mudou o Brasil no ranking ali de menos burocracia, como nós citávamos aqui no início. Revisão de NRs. Mais de 40 normas reguladoras do trabalho, aprofundando a reforma trabalhista, fazendo com que o Brasil seja um país mais leve, mais simples. Abertura de empresas em dois, três dias. Menos burocracia. E o Brasil mudando e podendo empreender aquele que quer empreender e empreendendo com tranquilidade. Água no Nordeste. Também é uma questão fundamental que tem a ver com a economia. O Nordeste inteiro. O governo anterior, os governos anteriores tentaram fazer isso. Obviamente, começaram, terminou agora. Fundamental. Choque nos transportes e infraestrutura. Hoje, nós temos quase que um trilhão já investido em dinheiro privado e infraestrutura. Mudando a questão de infraestrutura e mudando a questão de estradas no Brasil. Todo o modal, o modal de transporte no Brasil mudando no governo Bolsonaro. Estatais, como a Emília muito bem lembrou, dando lucro. Todos os estatais dando lucro. No passado, davam prejuízo. E nós temos que bater palma. O Samir está correto. Eu bato palma que a Petrobras dá lucro. Bato palma. 150 bilhões de dólar. Eita. E a gasolina, cara. E o diesel, cara. Não pode. Bato palma. Não pode, Samir Dana. Também bato palma para os estatais dando lucro e também para a autonomia da estatal. Agora, obviamente, a estatal tem que olhar para a questão social. Não estou dizendo de intervenção, não estou dizendo mexendo o preço, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo o seguinte. Toda empresa pública tem uma função social. Tudo que é público tem que olhar a função social. Esse é um ponto fundamental. Redução tributária. Estamos fazendo isso. Na pandemia, auxílio emergencial, benefício emergencial do emprego. Auxílio Brasil. O Bolsa Família, 14 milhões de famílias. Auxílio Brasil, 18 milhões de famílias. 50, 100% a mais de valor. Então, na prática, é o seguinte. Bolsonaro, sim, tem de economia. Se você discutiu ou não, as falas dele, Bolsonaro tem 57 milhões de votos. E ele é governante. Posso responder? Deixa eu falar, Bruno, se eu puder responder, eu trago dados reais. Então vamos lá. Dados reais. Obrigado por me ouvir. Não. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe que os caras não dão moral? Quem? Quem não dá moral para quem? Não, não. O pessoal do Prêmio Nóvel? Não, não. Não é o pessoal do Prêmio Nóvel. Eu também não sou, também não estou aqui. Eu vejo lá que os caras trabalham. que, porra, teve a treta lá, teve a treta da política, teve lá o... Você fala lá do tributário, tudo na gaveta. Você sabe o que aconteceu, pô. Você sabe. A reforma silenciosa. Conta para ele, vocês de madrugada ali, que às vezes a gente conversava, o cara estava três horas da manhã trabalhando, fazendo essas reformas, que hoje o Brasil já é a décima economia do mundo. com Pandemex e com Guerrinha, meu amor. Você viu, você viu o Heraldo Peruca? Posso trazer dados reais? Você viu o Heraldo Peruca triste dando esses números? A gente pode ficar, a gente pode ficar falando das coisas boas e tem várias. Essas que o Bruno citou, sem dúvida, são relevantes e o Brasil estaria pior sem elas. Mas se a gente pegar dados reais, FMI, do que aconteceu no ano de 2020, no ano de 2021, e pode pegar 2019, quer pegar toda a gestão do Bolsonaro, o Brasil cresceu, menos que a média dos países desenvolvidos, menos que a média mundial e menos que a média dos países emergentes. Ou seja, fomos uma porcaria. Quer dizer que o PT seria melhor? Não quer dizer. Mas não dá para falar que a gente cresceu, a gente ficou pior da média, a gente está na rabeira. Por que você acha que aconteceu isso, FMI? O PIB está menor que a média. O PIB e os economistas falam assim, ia ser menos meio, aí os outros falam 0,8. Com sorte, a gente vai fechar em dois. Por que o Brasil voltou ao top 10, então? Superando a Rússia, superando a Coreia do Sul, superando a Austrália. O Brasil é top 10 do mundo, Deixa eu explicar. É que ele é top 10. Ele é gênio, ele é gênio. Ele rouba no número. Mas ele é gênio mesmo. Ele é top 10. Não, ele é gênio. Ele rouba no número. Ele rouba no número nenhum. Rouba, rouba. Lógico que é. O cara é gênio, pô. Você vai discutir com o Einstein. Repare bem. A gente perde do Einstein. Deixa ele dar os dados. Ele pega os dados lá. O Brasil é... Uma coisa é ser top 10 em volume. Então, você tem a riqueza produzida do país. Qual volume? Em volume, que é quanto gera. O Brasil voltou ao top 10. Isso é legal. Agora, outra coisa é taxa de crescimento. Não adianta você ser top 10 se você tem muita gente. O Brasil ainda... É top 10. Top 10? Tá, mas quantas pessoas tem no Brasil, na Dinamarca? Talvez nem esteja nos top 10. Não é assim que a gente compara a PIB. A gente compara ou o PIB per capita ou o PIB médio. Eu estou falando de taxa de crescimento. Por quê? Porque o Brasil já foi. Se não, eu vou falar. O Brasil foi a sec. Olha como ele fica nervoso. Está vermelho. Eu fico nervoso. Olha a veia. Olha a veia do pescoço. Não é porque a discussão. Parece o carro do milk shake do Bob. É que tem... Todo dia a gente engole alguns sapos. Normal. Está acumulado. Vai ter alguns sapos que não cabem na boca. Que são muito grandes. E esse é um deles. Então, o Brasil cresceu menos que a média dos países desenvolvidos e menos que a média dos outros. Se a gente pegar volume total, você vai falar que o Lula é um jeito. Por que é top 10, professor? Porque tem muita gente. Fala aí, Bruno. Vamos pegar a PIB per capita. Se você quer um entrevistado... Primeiro o PIB de 21. Primeiro o PIB de 22. Pega lá. Números. 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 Números que a média. Mais de 1.7. Menos que a média mundial. Guerra, pandemia. Mas no mundo inteiro teve guerra com a pandemia. Mas o Brasil é maior? Não é mais difícil? Não. Tem um monte de gente. Isso é percentual, Bruno. Mas, Bruno, a gente não foi bem na economia. Eu não estou falando que é a culpa do Bolsonaro. A gente foi pior que a média. Mas é culpa de quem? Vamos entrar então na raiz do problema. Eu ia falar da AGU também. Posso? Pode falar da... Eu ia perguntar para o Bruno sobre a AGU. Porque a gente está vivendo um clima. Não, eu gosto de falar da economia também. Eu queria... Bruno, eu sei que você... Ele não quer perder. Não, é porque ele está falando da AGU. Não, espera um pouquinho. Uma coisa é descuidada. Não trouxe nenhum dado errado, não. Pelo amor de Deus. Não é 10 maiores per capita. O Brasil não está muito legal. Heraldo Peruca falou. O Brasil não está muito per capita. O Brasil não está muito per capita. Qual é o tamanho da população do Brasil? O Bruno não está muito per capita. O Brasil não está muito per capita.